Em Doha, no Catar, o presidente Lula voltou a defender o não-protecionismo comercial nas relações econômicas entre os países. Ele participou nesta terça-feira da segunda Cúpula América do Sul, Países Árabes. O primeiro compromisso do dia foi um encontro informal com os jogadores brasileiros Roger e Ricardinho, que jogam aqui no Catar. A conversa durou quase uma hora. Na abertura da Cúpula, Lula foi o terceiro a discursar e lembrou que o evento é uma oportunidade de consolidar a cooperação entre o mundo árabe e a América do Sul. Destacou que as trocas comerciais subiram de 11 bilhões de dólares em 2004, antes da primeira cúpula, para 30 bilhões no ano passado, 170% de aumento em quatro anos. E criticou o protecionismo. Medida de estímulo das economias não deve redundar em práticas protecionistas, que somente agravarão a turbulência, exercendo um efeito dominó difícil de reverter. Depois da primeira cúpula, em 2005, as trocas comerciais entre a América do Sul e países árabes aumentaram 170%. Passaram de 11 para 30 bilhões de dólares. As relações comerciais com o Brasil também tiveram um crescimento expressivo. Passaram de 8 bilhões de dólares em 2004 para 20 bilhões no ano passado. O presidente destacou ainda a urgência da reformada da paz no Oriente Médio. Não podemos ficar insensíveis ao sofrimento do povo palestino. Não é possível que depois de tantos anos de negociações frequentemente interrompidas por ações militares, não tenhamos ainda um Estado palestino coeso e economicamente viável. Por essa razão, continuarei a defender, como fiz na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2006, a convocação de uma conferência de paz com ampla representação que inclua países em desenvolvimento.